A Alienware é uma das marcas mais admiradas pelos gamers, graças aos seus notebooks e desktops super potentes. A empresa também se faz presente na IFA 2012. Vários notebooks da marca estavam expostos no stand, que contou também com a presença de games para que qualquer pessoa experimentasse o poder das máquinas. Também tinham desktops, e eles arrancaram suspiros de alguns aficionados pelos games mais pesados da atualidade. Mas o destaque do stand era um cockpit para jogos de corrida. Com três telas 3D, ele permitia uma interação muito mais profunda entre jogadores e games. Como a Alienware é uma empresa que trabalha com computadores com hardware personalizado para cada consumidor, não havia muitas informações sobre os modelos expostos. Continue de olho para mais novidades sobre a IFA 2012. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.